O assunto hoje aqui nesta casa sobre a CISAR, porque eu entrei com um requerimento pedindo para que o diretor da CISAR venha aqui nesta casa, dar um esclarecimento aqui nesta casa, principalmente para mim, que eu entrei com esse requerimento sobre a água da Palmeirinha dos Vilar. É uma água péssima, é uma água que não é de qualidade, aquela população vive dignada com o problema que vem acontecendo nessa água, é uma água que tem muito ferro nessa água, quando a caixa está cheia, que apresenta muito ferro na água, então essa água é toda derramada, toda derramada, a partir do momento que essa água é esvaziada, é derramada e a caixa é esvaziada, existe um custo, um gasto muito grande para a população que aumenta o problema da energia. E eu fiz esse requerimento pedindo que o diretor venha nesta casa, através, porque eu tive uma informação que na Malhada existe um poço do município desativado. Qual é a dificuldade que existe entre a CISAR e o município com a SAEC? Se a CISAR não tem possibilidade de dar uma água de qualidade para aquela comunidade Palmeirinha dos Vilar, que vem sofrendo há tantos anos por falta de uma água de qualidade, então quer a CISAR, entre aí num bom senso com a SAEC, passe essa água para a SAEC, para a SAEC tomar conta, que aquela população existe, a gente, eu como representante daquela comunidade, me preocupo muito com aquela comunidade, com aquele povo que tem uma água de qualidade.